Agradecer a presença de todos, da faculdade Cedim, da professora Isadora, dos alunos que estão cursando direito. Deixar claro que a casa está sempre de portas abertas para vocês. Ao nosso diretor do PROCON, pessoa maravilhosa, que tive o prazer de estar lá com ele na segunda-feira e ver o trabalho sério que é feito. Inclusive, Marcelo, depois quero que você convide também os nossos universitários para estar lá fazendo a visita, que vai ser de grande valia para todos. Quero agradecer também e parabenizar a todos os servidores da Comissão da Defesa do Consumidor e Contribuinte. Aliás, essa semana é o dia mundial do consumidor. E o consumidor e nós todos somos consumidores. Somos 21 milhões de consumidores por todo o estado de Minas Gerais. E, como presidente dessa comissão, vocês podem ter certeza, junto, claro, com todos os novos colegas, com todos os servidores da casa, vamos fazer essa comissão valer a pena, vamos fazer o direito tanto do consumidor e tanto do contribuinte valer. Havendo o número regimental, decaro aberto a primeira reunião ordinária da Comissão da Defesa do Consumidor e do contribuinte. da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto que aperte o comando registrar a presença e se posicione a digital no leitor, observando-se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciação, a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as preposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 11-486-2022, do dia 14 de 1 de 2023. E-mail do doutor Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia, em que encaminha o relatório das atividades de 2022 no Espaço Cidadania. E-mail do senhor Marcelo Marcos Antônio de Araújo, recebido via Fala com as Comissões. SIG 10.10.30. A presidência registra a presença, como já foi registrado, dos alunos do curso de Direito do CEDIN do primeiro, segundo e terceiro período. A presidência acusa o recebimento e avoca a relatoria do projeto de lei número 3725-2022, no primeiro turno. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de preposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Enes Cândido. Requerimento da comissão, número 77, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão da defesa do consumidor e do contribuinte. O deputado que subscreve requer a vossa senhoria nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater os parâmetros para o arbitramento de multas aplicadas pelo PROCON em fase de sanções administrativas imputadas ao setor produtivo em Minas Gerais, a fim de discutir o balizamento da aplicação dessas penalidades de forma mais equitativas e objetivas. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado o requerimento. Estamos recebendo também o requerimento da comissão, número 357, barra 2023. E o requerimento da comissão, número 294, barra 2023. Recebido. Serão apreciados em reunião e posteriores. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia. Com a palavra, para a sua explanação, o doutor Marcelo Barbosa. Bom dia a todos, senhores deputados. É um prazer estar nessa comissão, inaugurando os trabalhos da comissão, junto com o PROCON. Desejar a vossas excelências, proficos trabalhos frente a essa comissão, seja através de audiências públicas, seja através da análise dos projetos de lei de interesse do consumidor. E dizer a vossas excelências que podem contar com o trabalho do PROCON Assembleia para subsidiar, no que for possível, o trabalho dessa comissão. Senhoras e senhores deputados, presidente, de praxe, todo ano, na semana do dia 15 de março, nós apresentamos um pedido à comissão para poder apresentar rapidamente o nosso relatório de atividades. O PROCON está dentro do Espaço da Dania da Assembleia. O Espaço da Dania é subordinado ao diretor-geral adjunto, que é o Vamberto Dias da Silva, e um dos órgãos do Espaço da Dania é o PROCON. Lá nós temos o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, Posto de Identificação com Carteia de Identidade, o CINE, a Delegacia do Consumidor. Então, os relatórios que eu vou passar hoje, rapidamente, são slides bem rápidos para não cansá-los, e também quem está nos ouvindo aqui, sobre as principais reclamações do nosso país e do Estado de Minas Gerais no ano de 2022. Esse quadro, senhores deputados, nós sempre destacamos os 10 mais, mas qual que é a curiosidade desse quadro, desse ano? Essa medição, senhores deputados, ela é feita desde 2005, pelo Ministério da Justiça, onde todos os PROCONs do país encaminham para o Ministério da Justiça os dados coletados com as reclamações dos consumidores, e nós percebemos, em 2022, pela primeira vez na história dessa medição, bancos superando a área de telecomunicações. Historicamente, nos últimos 22 anos, o banco ficou em segundo lugar, o dinheiro ficou em segundo lugar. As telecomunicações que implicam telefonia móvel, telefonia fixa, TV por assinatura e internet banda larga, ficavam no topo das reclamações. Pela primeira vez, virou. E essa virada aconteceu exatamente em razão da pandemia. Com a pandemia, a situação do desemprego, os golpes contra os aposentados e pensionistas intensificaram-se os empréstimos não autorizados, o que fez com que as reclamações dessa área, se os senhores somarem ali o banco comercial, com o cartão de crédito e a financeira, que são as quatro primeiras, das quatro primeiras dessas três, se somarem as três, vão dar 23% das reclamações. E o segundo colocado, que é telecomunicações com 11. Então, relatar para os senhores que isso aconteceu no país inteiro, e todos os PROCONs, o Ministério da Justiça, a Senacom, estão atentos a cuidar, especificamente hoje, do consumidor superendividado. É o maior problema que todos os PROCONs têm hoje. De cada dez pessoas que entram lá, presidente, sete estão reclamando de dinheiro. não conseguem pagar suas contas, reclamam de empréstimos não autorizados. E, deputado Douglas Mello, uma informação importante para o senhor, pela primeira vez, deputado Elismar Prato também, da área de serviços públicos, vão pedindo, pelo amor de Deus, para parcelar a conta de água e luz. Isso nunca tinha acontecido na história. As tarifas públicas dos serviços públicos essenciais, que é água e luz, principalmente, hoje, respondem por parte do subendividamento dos consumidores, porque, se eles não pagam, corta-se a luz, corta-se a água. Então, eles estão pedindo lá, pelo amor de Deus, a ajuda do PROCON para tentar ajudar nessa parte. O próximo, por favor, Tomás, que é lá no nosso 40, é para mostrar para os senhores o retrato de Minas Gerais. Esse foi o retrato do país, e o retrato de Minas Gerais não fica diferente do restante do país. Pode subir, por favor, Tomás. Dá lá, para os senhores verem. Pode subir, por favor. Se os senhores somarem bancos com financeira, com cartão de crédito, que é tudo dinheiro, que é tudo dívida, que é tudo empréstimo não autorizado, ultrapassa a telefonia. Fixa junto com a celular. Então, para mostrar para os senhores que em Minas Gerais não tem diferença para o resto do país. Embaixo, só para os senhores deputados e os alunos de direito, quem são os maiores ofensores da defesa do consumidor do nosso Estado. Esses dados são públicos. Então, está lá a Telefônica Brasil em primeiro lugar. Para quem não sabe o que é a Telefônica Brasil, é a Vivo. Telefônica Brasil em primeiro lugar. Os bancos, depois vêm outras telecomunicações, CEMIG. Então, esses são os maiores ofensores hoje do consumidor no Estado de Minas Gerais. Cada Estado tem uma peculiaridade, mas esse é o retrato de Minas Gerais para os senhores verem. Isso aconteceu também muito em razão da... Tem uma mudança na Claro ali, de aumento, porque, com a compra da Oi pela Claro, a Oi adquiriu a parte móvel da Oi. Então, no final do ano passado, começaram algumas reclamações a aumentarem, mas, na base de dados, ainda era a Oi. Quando vocês forem ver ano que vem, vocês podem perceber que a Claro vai subir um pouquinho, porque muitos consumidores da Oi migraram automaticamente para a Claro na telefonia móvel com a compra desse segmento. Tomás, o próximo relatório nosso, rapidamente, para os deputados, só pode tirar esse daí, aquele outro que eu passei para você, por favor, esse. Esse já é o do Procon Assembleia. Pode passar, por favor, Tomás. Está aí o nosso número total de atendimentos no ano de 2022. 13 mil consumidores sentaram nos nossos guichês no ano passado. Esse número já foi maior em razão da pandemia, o agendamento pela internet, diminuiu um pouco o número, mas já é um número ainda expressivo. A quantidade de audiências realizadas, as orientações pelo correio eletrônico, tanto para os senhores como para os alunos que estão aqui, e nós temos, no finalzinho eu vou mostrar, nós temos um e-mail que a gente responde a qualquer pergunta e orientação jurídica pelos assessores do Procon. O índice de acordo é uma notícia ruim, que eu tenho que passar, nem tudo são flores. Nós tínhamos um índice de acordo perto de 80%, esse índice de acordo baixou para 66% em razão dos golpes, presidente. E golpe, infelizmente, o Procon não consegue resolver golpe. Golpe é um caso de polícia, um caso de ação judicial. Os bancos, infelizmente, transferem para o consumidor o ônus da prevenção. Ou seja, você que atendeu o telefone, foi você que passou a senha pelo telefone, foi você que digitou, presencial. Então, os bancos, infelizmente, só com decisão judicial, já tem favorável, tem resolvido o problema. Então, isso fez com que o nosso índice de acordo baixasse um pouco, porque muitas das reclamações foram com relação aos golpes que o consumidor estava recebendo em relação a bancos e cartões de crédito. Pode passar, por favor, meu caro. Está ali, não desmentindo os dados do Estado e os dados do país. O primeiro, se somar o primeiro com o terceiro, nós temos aí um volume enorme de reclamações envolvendo dinheiro novamente. Então, nós temos que tentar, junto com essa comissão, fazer um trabalho junto ao banco, trazer a Febraban aqui em audiência pública, trazer o Banco Central em audiência pública, para tentarmos resolver grande parte dos problemas. Eu vou falar uma coisa que eu falei em Brasília, presidente da reunião dos PROCONS, com o Ministério da Justiça. Soou forte, mas é a maneira que nós temos de tratar esse assunto. O correspondente bancário é uma praga, salvo algumas exceções. 90% dos golpes de empréstimo dos consumidores tem por trás a figura do correspondente bancário, que tem lesado o consumidor com mentira. Um exemplo para o senhor. O correspondente bancário pede para o senhor mandar uma foto para ele, uma selfie, para que ele se cadastre junto ao banco, essa mesma selfie se transforma num empréstimo não autorizado. Aí ele mandou a foto para o empréstimo. A mesma foto. Então, são exemplos de atitudes que o Banco Central tem que ajudar a regulamentar essa matéria, ser mais firme na atuação dos correspondentes bancários. É só um exemplo para os senhores verem aí. Pode passar, por favor. Mais uma, por gentileza. Dos serviços públicos. É uma matéria que o deputado Elismar Prato, quando era presidente da comissão, trabalhou muito nisso. Nós ainda temos a telefonia celular como campeã e energia elétrica na frente de água e esgoto. Depois que a CEMIG, porque hoje, no PROCON, as pessoas vão reclamar de conta de luz por dois motivos. Ou porque está cara, ou porque eles foram vítimas daquelas perícias que eles falam que o relógio foi adulterado. Essas situações, de novo, estão sendo resolvidas, infelizmente, só na justiça. E muita reclamação de consumidor depois que a CEMIG, deputado Elismar Prato, resolveu... Ela está trocando, aos poucos, os relógios analógicos por digitais. E tem muita reclamação, presidente de consumidor, que depois que trocou por digital, a conta disparou. Nós temos que entender, seria interessante convocar a CEMIG aqui para explicar na audiência pública o porquê dessa mudança. O que essa nova tecnologia digital está trazendo e fazendo com que a conta aumente? Eles dizem que é um aparelho mais sensível, que consegue medir coisas que o outro não media, como, por exemplo, o carregador de celular. Quem tem relógio analógico em casa, se ligar, o medidor da CEMIG não captura. Já o digital captura. É uma das explicações. Seria um motivo interessante de audiência pública, convocado por vossas excelências, para que a CEMIG explicasse porque todos os dias tem reclamação com a mudança desse novo tipo de relógio. Doutor Barbosa, você me permite só uma participação, já que o assunto é pertinente, lembrando da Semana do Consumidor ainda, cumprimentar aqui todos os alunos do direito. E a nossa luta é por um direito real, não só formal, que, infelizmente, temos isso no Brasil, eu falo muito, temos um direito formal e um real, mas temos que tirar do papel. E há muito desrespeito ainda, viu, presidente? E só lembrando aqui que o doutor Marcelo Barbosa falou da CEMIG, nós teremos amanhã, na sede da FIENG, às nove horas da manhã, a revisão tarifária da CEMIG, a reunião com os diretores da ANEEL, a reunião que ocorre de quatro em quatro anos, porque todo ano nós temos uma reunião em Brasília, na sede da ANEEL, para tratar do reajuste tarifário, que é anual, e de quatro em quatro anos, a ANEEL sai da sua sede em Brasília, vai ao Estado, no caso da CEMIG, Minas Gerais, estarão aqui amanhã, para audiência pública, e nessa revisão se faz um balanço dos últimos quatro anos. E a nossa luta sempre foi pela modicidade tarifária para tentar baixar. A CEMIG está pedindo um aumento de 12,52% para os consumidores residenciais, e nós estamos contestando. É uma audiência pública, mas, infelizmente, eles realizam audiência pública só por uma mera formalidade legal, não convidam o público, é uma audiência pública sem público. Então, eu e o deputado federal, Ayrton Prado, sempre estamos atentos, já nos últimos 15 anos, ele sempre foi o único em todas as reuniões da ANEEL, já conseguimos impedir abusos importantes, como, por exemplo, conseguimos impedir o aumento das tarifas no ano de 2020, no ano de 2021, e conseguimos a devolução de 5 bilhões, porque a CEMIG colocou no cálculo do ICMS as contribuições PIS, CONFINS, PASEP, que são os tributos federais, incidindo sobre o ICMS, cobrança indevida, bitributação, cerca de 6 bilhões cobrados indevidamente dos consumidores mineiros, um verdadeiro abuso. Então, nós conseguimos essa amortização, essa redução da conta em 2020 e 2021, em razão disso também. e teremos a revisão amanhã. Então, quem puder participar, os alunos do direito, quem puder, amanhã, 9 da manhã, na FIENG, essa revisão com os diretores da ANEEL. Estaremos lá, apostos, fazendo a defesa, sempre firmes e fortes, dos nossos consumidores. não se justifica esse aumento. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns dados, levando em conta o lucro recorde da CEMIG em 2021, mais de 3,7 bilhões, 3,7 bilhões, à custa do sofrimento dos consumidores mineiros. Somente no terceiro trimestre de 2022, a companhia teve um aumento de mais de 180% no lucro comparado ao ano anterior. Então, é uma lucratividade muito alta. Nós temos muitos problemas ainda com o atendimento, qualidade do serviço prestado, quedas do fornecimento de energia elétrica, muitas irregularidades. Fechamento de agências presenciais em alguns municípios. Com certeza, as pessoas não têm acesso ao atendimento, nem todo mundo tem condição de ter aqui o aplicativo, de estar na era digital, e simplesmente nós sempre repetimos, é um serviço essencial, não uma mera mercadoria, e nós sabemos que há muita especulação só para encher os bolsos dos acionistas, quase na sua totalidade, estrangeiros. Então, nós precisamos equalizar. Não tanto ao mercado, nós sabemos que existe o mercado, mas eles extrapolam, que eles tiram todos os riscos e colocam na conta, principalmente daquele consumidor residencial, que não pode, como os grandes, negociar a sua conta no mercado livre, da energia elétrica, e simplesmente sofre com cortes, e nós sabemos o sofrimento que é, a V. Exª falou, muita gente agora tentando parcelar a conta de luz. Parcelar a conta de luz. isso é desumano, é cruel, que é um serviço essencial, e nós vamos estar lá amanhã na reunião para tentar impedir mais esse abuso da SEMIG, que não cabe o aumento de mais de 12%, ainda mais as pessoas que atravessaram um momento tão grave da pandemia, com dificuldade, desemprego, pessoas sem renda. infelizmente, infelizmente, essa luta continua, e nós esperamos que essa comissão possa nos ajudar, inclusive eu quero o presidente Adriano Alvarenga já solicitar, já faço aqui verbalmente, a elaboração de um requerimento para que nós possamos fazer essa audiência pública, chamar a SEMIG, nos tempos que colocou o doutor Barbosa para falar da questão da leitura digital. É, da leitura digital, e qual é o mecanismo dessa perícia que é feita quando eles identificam uma irregularidade no relógio? Isso. Eu chamei a SEMIG para isso, deputado, ela me explicou durante uma hora, mas o pessoal mais simples não entende como é que é feito aquilo. Por exemplo, eles têm direito de receber a foto do relógio, está presente no momento da abertura do relógio, do lacre do relógio. Então, assim, que a SEMIG mostrasse para a sociedade como é que funciona essa perícia que detecta irregularidade no relógio. É isso. Interessante. Encerrado, presidente, eu queria só solicitar a elaboração para que a gente possa aportar essa comissão, esse requerimento. A nossa consultoria já vai fazer a elaboração do requerimento e na próxima reunião nós já vamos colocar em análise. Ok. Obrigado, obrigado, Barbosa. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, senhor. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, aproveitar aqui que nosso doutor Marcelo Barbosa já estava falando sobre o tema e agradecê-lo mais uma vez pela parceria com o PROCON. Tão fundamental aqui que a gente tem essa parceria do PROCON nos instruindo, passando os mecanismos legais para que a gente possa realmente fazer da comissão aquilo que é o papel dela. Cumprimentar o senhor, viu, presidente, que desde a primeira reunião já se mostrou aqui muito preocupado e deu uma abertura muito grande para nós, deputados, aqui. Cumprimento nossos colegas, Eduardo, também o Elismar. Cumprimentar também aqui os universitários que estão presentes do curso de Direito da CEDIN. Sejam todos aqui muito bem-vindos. E, para aqueles que não sabem, a Assembleia Legislativa, sem dúvidas, hoje no Estado de Minas Gerais é o órgão público que possuem os técnicos que nós podemos dizer de maior conhecimento para lidar com a coisa pública do Estado de Minas Gerais. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Acredito que aqueles que puderem aqui sempre estar terão um conhecimento muito grande. Agora, falando sobre a questão da CEMIG, eu já fui muito defensor da CEMIG. Quando falava-se aqui nessa casa da questão de nós vamos terceirizar os serviços para tentar melhorar, eu tinha uma rejeição muito grande com essa fala. E, hoje, sinceramente, eu já não tenho. Porque, Adriano, é uma coisa, você que foi prefeito sabe disso, que a CEMIG tem feito principalmente no interior do Estado de Minas Gerais é uma coisa absurda, gente. Por mais que nós tenhamos lá dentro pessoas qualificadas e que tenham a boa vontade em ajudar, mas é inaceitável que uma cidade acabe a energia no final de semana, às vezes, acaba no sábado e a CEMIG volta com o fornecimento de energia na segunda. E isso vem gerando graves problemas, principalmente em cidades como Fortuna de Minas, onde nós temos ali uma produção muito grande do leite de búfalo e isso está sendo um problema gigante. se ele passa da temperatura, se ele cai da temperatura que é ideal, já perde todo aquele leite. Nós temos fazendas muito grandes, por exemplo, como na cidade de Pompéu, temos a Agropel que está dentro da cidade gerando emprego, que era para a CEMIG ter feito uma troca de gerador há muito tempo, de transformador, a CEMIG não consegue ir lá e resolver o problema. Em Presidente Juscelino, sempre eu venho sendo alertado por três vereadores que nos apoiam lá, a Meire, também o Jotinha e o Léo, acaba a energia na sexta-feira, a CEMIG vai na segunda. Outro dia, eu estava em frente à cidade administrativa quando um rapaz me reconheceu, falou, deputado, nós estamos com um problema sério do condomínio em Lagoa Santa, estamos indo para 24 horas sem energia. Então, acho que, além da gente debater essa questão do valor da tarifa da CEMIG, nós temos também que chamar a CEMIG aqui e perguntar o que está acontecendo. Porque uma empresa, quando ela começa a prestar um serviço ruim, ou ela está indo à falência, ela não sabe o que faz com o que arrecada, ou então, simplesmente, ela não quer aplicar no bom atendimento ao consumidor aquilo que é a obrigação dela, aquilo que ela está recebendo. Eu também queria chamar a atenção, doutor, e falei sobre esse tema aqui logo na abertura dos trabalhos dessa comissão, que esse ano será um ano de muitos desafios aqui na Comissão de Defesa do Consumidor. E nós vamos contar muito com o senhor. Após a pandemia, as pessoas, elas já tiveram um problema ali muito sério, um problema psicológico, mas o consumidor está com tanto problema que, às vezes, ele não está tendo tempo de acompanhar a risca aquilo que está sendo cobrado dele. A gente está tendo abuso tanto com as empresas de telefonia celular, que é outro problema grave também, temos cidades que começam a oscilar o sinal no interior do Estado para o PEB, outro dia passou por isso, uma cidade de 30 mil habitantes ficava oscilando o sinal de celular, acabava a internet, que é outro ponto que nós temos que trazer muito forte aqui nessa casa, chamar as operadoras aqui, a maior propaganda, hoje, inclusive, o CONAR, Conselho de Regulamentação das Propagandas, tem que ficar atento a isso, o que mais se fala hoje é o dado, nós estamos falando de dados, de dados móveis, mas é o primeiro que acaba, o que a gente mais vê é isso, tudo caiu para o 3G, acabou, você não fala com mais ninguém, e isso está acontecendo em grande parte do Estado de Minas Gerais. Então, as pessoas, eu tenho sentido que o consumidor está com tanto problema que ele não está conseguindo ver aquela situação que ele está ali sofrendo com ela, ele não consegue detalhar o problema. Aí a pessoa fala, não está bom o sinal aqui, mas eu vou acabar pagando porque eu estou com outros problemas mais cedos. Mas eu acredito que de tudo que foi mostrado aqui, muito bem levantado pelo nosso PROCON, acho que os planos de saúde, nós não podemos esquecer dos planos de saúde. o que esses planos de saúde fizeram durante a pandemia, gente, foi desumano. Eu não entendi o argumento de alguns planos de saúde, a pessoa ia para fazer o teste de COVID, alguns falavam, não, a gente não faz o teste de COVID, você tem que fazer na rede SUS. Mas a pessoa não pagava justamente para ela ter o acesso mais rápido àquilo? Então, os planos de saúde, eles abusaram do seu poder para passar o consumidor para trás durante a pandemia. E agora piorou. Quando a gente tem aqui um manual, inclusive, agradecer que o doutor por ter nos passado mais uma vez, o manual Código de Defesa do Consumidor, nós temos aqui algumas palavras aqui que são importantes sobre o código, sobre os planos de saúde. 24 horas para urgências, acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional e emergência, risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis, 10 meses para parto, 6 meses para as demais situações, 24 meses para doenças e lesões pré-existentes, aquelas que o consumidor sabe ser possuidor ou portador no momento da contratação. Nesses casos, ele tem cobertura parcial temporária até cumprir dois anos de carência e por aí vai. Então, no Código de Defesa do Consumidor... E suspenderam isso aí durante a pandemia, durante um tempo? Aí... Esses prazos previstos pela própria INS. E, doutor, por isso que eu acho que esse tema, de tudo que a gente tem de reclamação até aqui, mas nós não podemos nos esquecer dos planos de saúde. Porque o que eles fizeram durante a pandemia com o consumidor, gente, mas foi uma falta de respeito, foi desumano. Eu fui procurado na minha cidade, lá em Sete Lagos, por pessoas falavam, Douglas, a gente estava esperando para fazer o teste de Covid e o plano de saúde colocou quem já estava testado positivo de Covid junto com quem estava esperando para fazer o teste. Olha, vocês verem que absurdo que a gente viu e isso... E o que é que os planos de saúde fizeram? Se não foi todos, se não foram todos, a maioria empurraram tudo para o SUS. Falaram, deixa que o SUS resolve. O governo federal está bancando, o governo do Estado está regulando, então, vamos deixar que resolve. Então, acho que nós temos que trazer esse tema para cá, dos planos de saúde, porque, depois da pandemia, muita gente acabou tendo que cancelar realmente, a pessoa ficou desempregada, então, durante a pandemia, o atendimento não foi bom. E de todos esses temas aqui na Semana do Consumidor, é importante a gente levantar, acho que tem um também para finalizar aqui a minha fala, mas eu acho que é um tema novo para essa comissão e nós temos que trazer. Jogos de aposta. Gente, fiquem atentos, principalmente vocês do direito, esse vai ser um tema muito falado no Brasil de agora para frente. As pessoas estão ficando doentes, jovens, estão ficando completamente endividados, conheço uma família que o jovem ficava só dentro do quarto e ninguém sabia o que ele estava fazendo. De uma hora para a outra foi descobrir, sabe quanto ele devia, gente? 100 mil reais. 100 mil reais. A família está desesperada, é uma família humilde. E aí ele foi pegando dinheiro com a agiota. Por quê? Porque ali, Elismar, tem realmente uma isca que depois que você vicia, você não sai mais. Você apostou lá num determinado jogo, opa, ganhei 200 reais, esse trem é bom. Daí a pouco você, opa, ganhei 5 mil. Eu vou ganhar dinheiro demais nesse trem, eu vou ficar rico. quando você assusta, você está viciado com uma expectativa de melhorar de vida e você não sai mais daquilo. E o pior, teremos uma dura batalha pela frente, porque hoje eles estão patrocinando grande parte dos clubes brasileiros. Essa vai ser uma queda de braço pesadíssima. pesadíssima. E aí, doutor, eu vi que o senhor quer falar sobre o tema, eu acho que esse tema é novo aqui e nós vamos ter realmente que trazer para cá. Deputado, eu fiquei super feliz com o senhor falar disso, eu já encamei para o Ministério da Justiça três e-mails pedindo a regulamentação desse pessoal. Não obtive resposta. Então, tem coisas muito mais sérias por trás, isso é uma pontinha de algo com o dinheiro que nós não sabemos. Então, se essa comissão puder fazer um requerimento à Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, eu passaria para a assessoria da comissão o endereço, perguntando o que regulamenta esse tipo de aposta no país. Porque eram só internacionais, as nacionais já chegaram recentemente, já tem as novas aí que são nacionais, essa é brasileira. Então, se a gente começar a saber o que regulamenta, para depois entender o processo, até na audiência pública, mas saber o que regulamenta, porque eu não sei, doutor Bernardo, eu não sei o que regulamentam essas apostas virtuais aí. Excelente, doutor deputado, excelente. Acho que nós podemos, deputado Douglas, rapidamente... Fazer um requerimento aqui em conjunto, não é? Sim. Rapidamente, deputado Douglas Mello, vossa excelência tocou na questão do plano de saúde. importante, eu assumi ontem a presidência da Comissão Extraordinária de Enfrentamento e Prevenção ao Câncer, uma nova comissão nessa casa, para acompanhar a comissão nacional criada pelo deputado federal Alton Prado, em Brasília, que está fazendo realmente uma revolução, vai deixar um legado extraordinário para o país, e no que diz respeito às obrigações dos planos de saúde junto aos pacientes oncológicos, aos pacientes com câncer. Muitas obrigações que os planos de saúde têm e simplesmente não respeitam. Então, gostaria do apoio desta comissão, que nós temos algumas questões que fazem interface, para que a gente possa discutir à luz do Código de Defesa do Consumidor e também do direito do paciente com câncer. Nós vamos propor reuniões junto a esta comissão, o apoio de vossas excelências, na defesa do paciente com câncer, no que diz respeito aos seus direitos, junto aos planos de saúde que simplesmente não respeitam. Pensam só no lucro, acima de tudo, e os pacientes com câncer têm uma série de direitos que nós vamos, através da nossa comissão de prevenção e enfrentamento ao câncer, começar a divulgar, para criar realmente essa resistência no Estado e cobrar uma política clara do Estado de Minas Gerais em defesa do paciente oncológico. Então, conto com o apoio de vossa excelência, do doutor Barbosa e dessa comissão também, viu, deputado Douglas? Obrigado. Eu já falei bastante, mas eu queria, só para complementar o que o Elismar disse, e essa questão do paciente oncológico, eu acredito que aí é mais fácil ainda dos planos de saúde conseguirem borlar a lei. Porque as cidades que são referência hoje da saúde, que são pactuadas para ter o atendimento de câncer, seja para quimioterapia ou radioterapia, normalmente, o que eles fazem, Elismar? Eles abrem uma clínica na cidade, falam, essa clínica, ela vai atender o paciente oncológico. Daí a pouco, a hora que o paciente realmente precisa da quimioterapia ou da radioterapia, o que o plano de saúde faz? Manda para o hospital da cidade que é pactuado e vira uma dor de cabeça para o paciente, porque já que a porta de entrada não foi o SUS, ele passou primeiro por um médico particular até que ele passa, às vezes descobre o câncer de mama, que depende de uma cirurgia mais rápida, de uma intervenção imediata, até que começa o atendimento dele, que ele tem que passar pelo médico, pelo oncologista, aí vai iniciar a sessão de quimioterapia, aí o paciente, o cliente que já tinha pago para ter esse atendimento particular, ele não tem. Elismar levantou muito bem isso, o presidente. Nós temos a lei dos 30 dias, deputado Douglas Mello, a lei dos 30 dias que obriga que o paciente tenha acesso à biópsia, diagnóstico, todos os exames para constatar, detectar o câncer, no máximo em 30 dias. E a lei dos 60 dias que o paciente tem até 60 dias diagnosticado a partir do diagnóstico para que ele receba o tratamento. Simplesmente são duas leis que são ignoradas no Estado de Minas Gerais, uma verdadeira crueldade e nós vamos discutir realmente com muita determinação na nossa comissão para que essa lei seja cumprida em Minas Gerais, a lei dos 30 dos 60 dias em respeito a todos os pacientes oncológicos de Minas que estão sendo respeitados. Obrigado. Bom, último slide. a nossa campanha desse ano. O deputado Adriano Varenga estreou ela lá na segunda-feira. A campanha que nós decidimos fazer é uma campanha radical, porque, como eu falei aqui, grande parte dos golpes vem de ligações telefônicas, de mensagens encaminhadas por WhatsApp, mensagens encaminhadas por e-mail. Os consumidores começam a conversar com essas pessoas, acreditando que são pessoas do banco, que são pessoas da área de segurança do cartão de crédito, acabam ali, nessa relação de confiança que é criada, passaram os seus dados. Isso é chamado de engenharia social. É esse crime de engenharia social. E, para evitar isso, nós fizemos essa campanha radical, que é exatamente desligar o telefone. Os mais educados, pelo menos, podem dar bom dia, mas o idoso gosta de conversar, quando ele pergunta da saúde dele, ele vai criando a confiança, e ali é a hora certa de fisgar. A senhora fez uma compra, me passa a sua senha, você está com um problema aqui no seu cartão, e aí vai, e, quando ela passa a senha, o crime acontece. Com essa senha, ela faz saques, o criminoso faz saques, faz empréstimos em nome do consumidor, vem desconto na folha do consumidor, só que o dinheiro não está com ele, e outra série de complicações. Então, nós pedimos encarecidamente, a Assembleia, o presidente acolheu o nosso pedido, o presidente da comissão foi lá, essa campanha está aí, ela tem que ser permanente, e eu peço quem tem idosos em casa, os alunos aí, é para desligar o telefone mesmo, não é para responder WhatsApp nenhum, não é para responder e-mail nenhum. Ah, como é que eu faço? Vai até o banco. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil não, porque ele vai lá para sacar o dinheiro, ele vai lá para conversar com o gerente. Quem tem os aplicativos, ele usa o aplicativo, porque um dos golpes recentes é exatamente as pessoas ligarem dizendo que tem problema no aplicativo, ela entra no aplicativo junto com o consumidor, e o consumidor enxerga sair da conta dele ali, na hora o dinheiro, é o golpe do Pix Fantasma, que isso saiu, inclusive, nas emissoras de televisão. Por quê? Porque deu papo, deu conversa para essas pessoas que são criminosas. Então, deputados, é radical mesmo, é desligar o telefone. Isso aí está na página do Procon, está na página da Assembleia, está aqui, foi distribuído para os deputados, e eu peço aí aos senhores que pelos gabinetes divulguem isso para o Estado, os alunos de direito de Cedim, divulguem isso para os seus parentes, porque o leite já chega derramado, o dinheiro já saiu, então, o caso é de polícia. O Procon não consegue resolver, por quê? Eu vou notificar quem? É um criminoso que está do lado de lá. Então, a polícia tem que fazer uma investigação pesada, para onde foi esse dinheiro, é muito... Então, a prevenção aqui é o melhor remédio. Por fim, deixar os dados do Procon aí, o nosso e-mail, o nosso telefone, nós atendemos por agendamento eletrônico, entra no site do Procon, e a gente faz ali, naquele site está lá, o almg.gov.br, na aba Meus Serviços Procon Assembleia, se agenda para ser atendido, o e-mail para responder a toda e qualquer pergunta de ordem jurídica para o Procon, os assessores respondem até um dia útil. E parabenizar os alunos do Cedim, eu tenho um grande amigo lá, professor Bruno Lever, fez um livro maravilhoso sobre o tempo perdido do consumidor, quando o consumidor perde tempo na fila, a justiça tem que indenizar o tempo que ele perdeu na fila para resolver um problema que a empresa não resolveu. O livro é responsabilidade civil pelo dano, pelo tempo perdido do consumidor. Então, essas seriam as minhas palavras iniciais, me coloco à disposição dos deputados, da comissão, dos alunos, para o coclé, agradecimento sobre o que foi apresentado e alguma pergunta que tiver aí sobre o trabalho do Procon Assembleia. Agradecer aos senhores a parceria, contar com os senhores para quando nós pedimos uma audiência pública, um problema grave, conversei com o deputado Eduardo Azevedo de Óbio, deputado, precisava muito de senhor aí, que apareceu um problema grave e chamar audiência pública, a audiência pública é um instrumento, para mim, formidável. Formidável. O senhor coloca as pessoas de cara a cara com a sociedade, com os senhores, para explicar o que está acontecendo com o consumidor. e o Procon Assembleia à disposição de senhores sempre. Doutor, só para lembrar o resultado que a gente teve de uma audiência pública, o ABH Airport, nós abordamos aqui sobre o valor dos produtos dentro do aeroporto de Confins. Após nós termos abordado esse tema aqui, termos chamado ABH Airport, hoje, lá dentro do aeroporto, tem um local onde os produtos têm um valor mais acessível. Foi graças à audiência. Foi fruto dessa audiência pública, criaram as maquininhas para poder pegar ali a água, o refrigerante, os biscoitos, sem ter que ir nos restaurantes que estão lá. Então, isso aí foi exatamente fruto de uma audiência pública. A parte, presidente. Bom, doutor Marcelo Barbosa, deputado Adriano Varenga, presidente da comissão, deputado Elis Marprado, deputado Douglas Melo, é uma satisfação muito grande trabalhar com vocês nessa comissão. Tenho certeza que nós vamos aprender muito, construir bastante em prol do consumidor. Doutor Marcelo, quando o senhor enumerou ali a questão do ranking de maior número de reclamações, me chamou muita atenção a questão dos bancos. Vêm ali bancos, telecomunicações, Copasa, CEMIG, e me chamam muita atenção a questão que o senhor falou dos correspondentes bancários. E eu acho que a gente já poderia, já, de antemão, começar a trabalhar nessa linha, presidente, justamente através de uma audiência pública. Porque o fato como os correspondentes bancários estão tentando laçar o consumidor, eu falo laçar mesmo, essa pessoa leiga que não tem esse conhecimento, é um assédio. Isso extrapola a questão do direito constitucional, onde nós vemos que realmente eles forçam a barra de tudo para poder endividar, especialmente essa população que tem esse pouco acesso à informação, e a gente acaba incorrendo esse erro. Então, eu queria pedir ao senhor presidente que a gente pudesse analisar juntamente com a comissão já uma audiência pública dos correspondentes bancários, porque, gente, desculpa a expressão que eu vou trazer aqui, mas é de dar nojo mesmo, o que os bancos fazem com o consumidor. Hoje, nós vimos aí, que foi bem enumerado pelo diretor do Procon, eles colocam o dinheiro em primeiro lugar, e nós temos como poder público, como entes públicos, políticos, colocar o ser humano e a pessoa em primeiro lugar, dar dignidade para as pessoas. Então, a gente tem que deixar isso bem claro e trabalhar para que nós possamos barrar a forma desse assédio como os correspondentes bancários, eles fazem, especialmente com os pensionistas, com os aposentados, que é uma classe da população que tem pouco acesso à informação, na maioria dos casos são leigos e estão sendo prejudicados. Então, fica aí o meu atelo e o meu pedido para a comissão. Eu peço aos senhores que ajudem o deputado Sargento Rodrigues, autor do projeto de lei 2756, tramita nessa casa, a pautá-lo com o presidente no plenário em primeiro turno. É um projeto que proíbe empréstimos por telefone e é um projeto que, como a 14 sugestão do PROCON, se o dinheiro chegou na conta do consumidor sem ele pedir, isso é amostra grátis, então o dinheiro é dele. O Código de Defesa do Consumidor fala que, se eu não solicitei um produto ou um serviço e ele chegou para mim, é considerado amostra grátis, então ele é meu. Nós estamos tentando colocar o dinheiro nessa situação. Chegou um dinheiro na minha conta, foi sem a minha autorização vindo do banco, esse dinheiro é meu. Então, nós estamos trazendo isso à luz do Código de Defesa do Consumidor, projeto de lei 2756, que tramita aqui na Assembleia Legislativa. Antes de encerrar, quero deixar a palavra livre para todos os membros dessa comissão, se deseja manifestar, falar mais alguma coisa. Não só completando, presidente, quando falei dos planos de saúde e da via cruzes que o paciente com câncer percorre para ter acesso ao tratamento, o deputado Douglas Mello leva até seis meses e o câncer é uma doença emergencial. Quem tem câncer tem pressa, não pode esperar. A cada dia que passa, diminui as chances de tratamento, aumenta os custos e a pessoa leva até seis meses para conseguir fazer um exame, para conseguir um diagnóstico. Realmente, é uma crueldade e nós temos que fazer cumprir essa legislação. A lei dos 30 dias e dos 60 dias é o mínimo, o mínimo, que a pessoa tenha acesso aos exames, tenha o atendimento integral e que tenha acesso ao tratamento em, no máximo, 60 dias ou até antes, dependendo da orientação do médico. Criamos aqui em BH, por exemplo, com emendas de minha autoria e do deputado federal Alton Prado, o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, que tem ajudado muito. A Santa Casa de BH trata um terço de todos os pacientes de Minas Gerais. É a que mais acolhe o paciente e é a segunda que mais realiza cirurgias no estado de Minas. Estamos trazendo para Minas Gerais, isso é importante dizer, dois centros de prevenção do Hospital de Amor de Barretos. Todos conhecem o Hospital de Amor de Barretos em São Paulo. Ele trata 15 mil pacientes de Minas Gerais que vão lá para Barretos, São Paulo. Temos mais, e as prefeituras de Minas, do Brasil todo, tem mais de 5 mil casas de aluguel lá de apoio ao paciente com câncer e nós queremos diminuir essa estrada. Então, já estão prontos dois centros de prevenção no Noroeste, em Unaí e também em patrocínio na região do Triângulo, aquela região toda. É 100% construído com emendas do deputado federal Elton Prado, presidente da Comissão do Câncer em Brasília e a nossa intenção realmente é tirar da estrada, dessa estrada dolorosa do paciente com câncer. Já conseguimos, presidente, 132 milhões e emendas já foram pagas para 30 hospitais do câncer em Minas Gerais e vossas excelências serão convidados para a inauguração dos dois centros de prevenção no Noroeste, lá no Triângulo também, que é uma revolução, são os primeiros centros fora de São Paulo que nós queremos tirar o paciente dessa estrada dolorosa. São centenas de quilômetros, só para vocês terem uma ideia, de Unaí para a Barreira de São Paulo, 700 quilômetros, 700 quilômetros. E além da legislação não ser respeitada em Minas, os pacientes têm que sair do Estado para ser atendido em São Paulo, que é uma vergonha. Barretos atende 100% pelo SUS, atendimento de excelência, de excelência, 100% pelo SUS, mas não recebe nem um centavo do Estado de Minas Gerais. Eles trabalham com um déficit lá gigantesco. As transferências que eles recebem do SUS não chegam a 30% das despesas do hospital. Então, é um trabalho muito grande que nós teremos na comissão. Faço essa divulgação aqui, porque é uma comissão nova na casa que eu vou presidir. Quero agradecer novamente o presidente Itadeu, Itadeuzinho, que autorizou essa comissão a meu pedido. E estou fazendo a divulgação dela para todos os membros, os pares dessa casa, nos outros espaços, ainda mais nessa comissão do consumidor, que tem uma relação forte também quando se trata dos direitos do paciente, especialmente o paciente com câncer. Então, tem uma relação com essa comissão também. Então, eu faço questão de fazer aqui esse informe para vossas excelências, para todos, para acompanhar também que essa comissão deve... Eu acho que as comissões devem trabalhar em sinergia no sentido de contribuir umas com as outras, principalmente nesses temas que fazem uma interface para que a gente possa potencializar aqui o nosso trabalho. Obrigado, meu presidente. Parabéns. E contem sempre com a gente, presidente Adriano Varenga, Douglas Melo, o Neilandro, que não está aqui no momento, e Eduardo Azevedo. Obrigado. Eu que agradeço, deputado Elismar Prado. Antes de encerrar, não posso deixar aqui a minha indignação com a CEMIG. A CEMIG vem por anos e mais anos dando um tapa na cara de todos nós meninos. Na região onde me resido, no Vado do Ipiranga, temos uma reforma da subestação que já se arrastam há mais de cinco anos. E essa reforma impede que os nossos pequenos, médios e grandes empresários ampliem seus negócios, gerando mais emprego e renda para a nossa população. O nosso Marcelo falou muito bem da falta de dinheiro que está na mão dos consumidores, da falta de dinheiro que está no mercado. Mas como que vai girar a nossa economia, sendo que a nossa CEMIG, a nossa principal fonte de energia no estado de Minas Gerais, ela não cumpre o seu dever. Então, ao invés de aumentar em 12% a taxa que a gente paga para a CEMIG, eles tinham que aumentar em mil por cento o seu comprometimento com o povo mineiro, eles tinham que aumentar em mil por cento a vergonha na cara que eles não têm, eles tinham que aumentar em mil por cento o comprometimento mesmo. Porque nós somos usuários, nós dependemos da luz a partir do momento que a gente acorda até o nosso deitar. A partir do momento que a gente sai para trabalhar até eu chegar ao descansar. então a CEMIG hoje é uma vergonha para nós mineiros. Eu fico envergonhado como mineiro, não como só um deputado, como cidadão, que antes de ser deputado eu sou um cidadão de Minas, sou amante da nossa Minas Gerais e fico assim muito triste de ver uma situação como essa, de ver a CEMIG dando tapa na cara nossa ao tempo todo. Se não pagar a conta, vai lá e corta. Mas, e o comprometimento deles de aumentar a nossa demanda, de melhorar a nossa qualidade de investir em energias renováveis como a energia fotovoltaica. Cadê? Cadê os bilhões que a CEMIG está ganhando por ano? Está sendo investido em quê? Nós temos aí o Norte de Minas que é um potencial produtor de energia fotovoltaica que está sendo investido lá? Nós queremos saber ou só os investidores e o Estado é o acionista majoritário que está sendo beneficiado? Porque nós, usuários, não estamos não. Então, Marcelo, acredito que, junto com os novos colegas, vamos aqui encampar uma campanha muito firme com a CEMIG, não é um tratamento de respeito, mas priorizando sempre o bem-estar do consumidor e do contribuinte. Diga não a esse descaso que a CEMIG está fazendo. Não estamos aqui, Douglas, para jamais levar problema, levantar polêmica, não. Nós estamos aqui para resolver o problema. Nós estamos aqui para trazer a solução. Então, que a CEMIG tenha a humildade de reconhecer a falta de serviço, a falta de comprometimento com nós mineiros e ela tome isso como lição e que, com as graças de Deus, dentro desse ano, ela comece. É várias pessoas, pessoal, eu sou de uma cidade de 13 mil habitantes e você vê pequenos sitiantes, pequenos produtores rurais que, às vezes, não podem mecanizar, automatizar a sua atividade rural por conta de um padrão trifásico, por conta de uma extensão de rede. Pô, o que é isso? Nós precisamos esperar cinco anos para chegar a energia até uma propriedade rural e a pessoa tem que estar ali sofrendo, trabalhando ali, pelejando para sustentar sua família. isso é investimento, isso não é gasto, não. O que a CEMIG gastar de extensão de rede, de melhoramento na qualidade de energia, de melhoramento do fornecimento de energia, ela não está gastando, ela está investindo. E isso, como presidente dessa comissão, junto com todos os nossos membros, que são pessoas sérias, honradas, nós vamos lutar muito. Não só nessa pauta, mas em todas as pautas que foram levantadas aqui, como prometi, que a nossa comissão vai ser uma comissão democrática, onde não temos um presidente, somos cinco presidentes. Todos os membros vão ter o direito, vão ter o direito de trazer a sua demanda, vão ter o direito de participar. E a vocês que estão aqui, agradeço imensamente aos nossos estudantes de direito que vieram engrandecer esse dia da nossa comissão, ao Marcelo, já falei da nossa parceria, e vamos trabalhar firmemente, e tenho certeza que, com as graças de Deus, todos os meninos e meninas vão ter orgulho dessa comissão, de todos nós membros, que nós aqui, vamos pegar o boi pelo chifre mesmo. Nós não vamos aqui ficar só de conversinha e de brá, 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 não. Nós vamos ir na fonte, cobrar, claro, respeitando, mas, com certeza, querendo também o respeito de todos os 21 milhões de meninos e meninas. Ô, presidente, nós não podemos esquecer também que nessa comissão, mais uma vez, vai ter um espaço aqui reservado para a Copasa. Com certeza. Nós não falamos, a Copasa também tem sido um problema grave agora, já tem um argumento pronto, Eduardo, o Cleitinho aqui foi um grande questionador da Copasa, quando você agora vai à Copasa para reclamar que ela não está fornecendo água para uma comunidade de uma cidade, eles falam com você sem medo algum, olha, para a Copasa não é interessante fornecer água para a comunidade rural. Inclusive, não é lucro para a Copasa estar nessa cidade, já que o nosso lucro vem dos grandes centros. Aí, presidente, eu não consigo entender, aí, doutor, eu não consigo entender, porque quando a Copasa fecha o contrato, ela entende... É de 30 anos. 30 anos. O contrato é de 30, inclusive, numa cidade, outro dia, eu vi que o contrato é de 100 anos. Quando ela fecha o contrato, ela não diz que é prejuízo para ela pegar a comunidade rural. a Copasa quer o filé mignon. Ela quer pegar ali o grande centro, se tem uma comunidade rural que está a 20 quilômetros, ela fala, a gente não tem interesse de entrar. Então, vai ser, sem dúvidas, aqui, um dos temas que a gente vai ter que levantar muito forte e vai ao encontro do que o senhor disse, lá no levantamento do senhor. É a energia e o fornecimento de água. Essa taxa abusiva que está sendo cobrada de todos nós mineiros, taxa de 90% em relação ao tratamento de esgoto. Só que a maioria de nós mineiros não temos o esgoto tratado. Então, isso foi uma coisa, assim, muito injusta e que nós vamos trabalhar firme. Já tive reunião na diretoria da Copasa e deixei claro que vamos ter para ser isso, sim, mas queremos também o resultado. Se o resultado não vir, eles vão ser convocados de antemão, quero falar de uma situação na nossa região, em Santa Cruz do Escalvado. Pensa, pessoal, ficar oito meses, oito meses sem o abastecimento de águas adequado. Imagina você chegar em casa depois de um dia cansado, de trabalho, suado, querendo tomar aquele banho gostoso, para você relaxar e tudo, na hora que você bate lá no chuveiro, lá não tem água. na hora que a dona de casa quer ir lá fazer a sua comida, não tem água. E foi se arrastando por oito meses. Logo, os vereadores nos procuraram, acionamos a Copasa sobre a situação e, com as graças de Deus, em quatro dias foi resolvido. Então, é cobrar mesmo, é cobrar com efetividade. E é isso que todos nós, membros, da Comissão da Defesa do Consumidor, vamos fazer, cobrar com efetividade. sem fazer barulho, sem fazer coisas que não vêm da nossa índole, mas a gente quer o resultado. Sem mais, deixo aqui aberto, se algum colega quiser manifestar sobre um assunto, sobre mais. Tudo tranquilo? Todo mundo está querendo almoçar agora? Só para benizar a condução de V. Exª, viu? Obrigado. uma autêntica comissão de defesa do consumidor e do contribuinte nessa casa. É muito importante. O doutor Barbosa sabe disso, o Douglas Melo. E nós estamos aqui prontos para servir V. Exª, para essa comissão realmente cumprir a sua missão original, que é a verdadeira defesa do consumidor. Acima de qualquer divergência política, ideológica, partidária, temos uma missão aqui que é defender de fato, verdadeiramente, o consumidor mineiro. E, com certeza, já observamos que o presidente fará, cumprirá muito bem essa missão. Conte com o nosso apoio, presidente. Parabéns. Obrigado, Elismar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada lavradura da ata e encerramento dos trabalhos. Agora, vamos almoçar, gente? Você quer ver matar um gordinho de raiva e deixar ele com fome. Gordinho não pode ficar com fome, não. Ficou com fome, meu filho. É raiva na certa. Obrigado a todos vocês aí. Deus abençoe. Um ótimo final de semana para todos aí. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau.